E aí, começando mais uma live agora nessa terça-feira, quinta-feira, quinta, quinta, quinta-feira maravilhosa. Enquanto não dá os dois minutinhos aqui da live, né? Essa livezinha esperando agora a galera começar a entrar, tô entrando até mais cedo, viu? Gente, lembrando pra todo mundo que tá entrando nessa live aqui, viu? Essa live, ela não fica mais salva no meu Instagram. Então, a live de terça e a live de quinta, às nove horas, é o seguinte. Quer assistir a live? Esteja presente. Não ficou presente na live? Aí, infelizmente, vai perder a live, vai perder a oportunidade de ver esse conhecimento aqui. E eu vou fazer um conhecimentozinho muito incrível pra vocês. Gente, hoje, nesse momento, nesses próximos dias agora, o Sol vai entrar na constelação de Virgem. Já tá quase entrando na constelação de Virgem já. E o Sol, nesse momento, ele tá nos exigindo muito o foco no agora. Então, assim, você que tá aqui nessa live, nesse momento, escutando, cheio de ansiedade, muitas coisas acontecendo, muitas coisas assim, muita prosperidade vindo aí na sua vida, sabe? Muita coisa assim que... Sabe aquela hora assim com muita coisinha assim que tá se encaixando, muita coisinha assim próxima de você? Parece que tá tudo caminhando pra dar certo e aí, de repente, pode bater aquela ansiedade? Agora é hora de você controlar um pouco a ansiedade aí, viu? Exatamente por causa desse movimento planetário, né? E também, eu até recebi hoje uma mensagem de uma cliente lá no meu Instagram hoje, né? Ela dizendo que ela tava fazendo uma mudança muito grande, inclusive saindo de casa, né? Essas mudanças muito grandes, é o Urano que tá favorecendo isso. O Urano tá favorecendo essas grandes mudanças. Então, assim, gente... Inclusive, eu até coloquei lá, o Urano agora tá ficando retrógrado, né? Então, agora é a hora de realmente a gente reavaliar muitas coisas. Então, agora é a hora, digamos assim, sabe aquele momento assim da nossa vida, da gente respirar novos ares, enxergar novas oportunidades? Esse é o momento ideal pra você enxergar novos ares, pra você ver novas oportunidades, viu? Lua! Olha lá! Vem cá, meu amor, vem! Vem, meu amor, vem pra cá! Vem cá, meu amor! Vem cá, vem! Minha doguinha tá ali, deitadinha! Ai, ai! É isso aí, gente! Então, ó, começando essa live, essa live não vai ficar salva, viu? Ela vai ficar... Então, assim, você que tá querendo assistir essa live aqui, é só nesse momento. Depois que terminar essa live aqui, vai ficar só na sua lembrança. Então, começando essa live, transforme sua jornada, exatamente. Através da astrologia. Então, eu quero desejar uma boa noite a todos vocês, essas estrelinhas maravilhosas que estão aqui sempre conosco, sabe? Lembre-se sempre o seguinte, hoje é um dia único, hoje é um dia que nunca mais vai voltar. Lembre-se que o seu melhor dia é hoje, o seu melhor momento é agora. Lembre-se sempre disso. Coloque essa sementinha na sua cabeça, pra você ter a tamanha da importância que é o seu momento presente, sabe? O momento que nunca mais vai voltar. Um momento tão lindo e tão nobre como esse que nós estamos vivendo agora nesse momento, viu? Bom, eu sou o Ricardo Moury, eu sou o astrólogo aqui desse Instagram. Já estudo astrologia há mais de 20 anos. Em 4 anos que eu abri pra fazer o mapa astral de vocês, eu já fiz mais de 5.640 mapas já. Hoje, atualmente, eu sou o astrólogo que mais faço mapa individualmente no mundo, sabe? E vocês viram lá que agora eu abri um canal no Telegram. O canal no Telegram é grátis, gente. Você não vai gastar um único centavo. Sabe quais são as vantagens? Agora você vai poder assistir a sua previsão do seu signo logo na segunda-feira. Aquela previsão que eu largava de peixes, de aquários, por exemplo, de Capricórnio na quinta, agora você consegue assistir na segunda. Só que não para por aí. A previsão, ela tá lá no Telegram, então você consegue rever a previsão mesmo depois de 24 horas. Então, você que tá aqui agora nessa live ou tá depois, vai assistir essa live, entra lá no canalzinho do Telegram. Você consegue pelo link da bio do meu Instagram, sabe? Inclusive, vê a sua previsão do seu signo dessa semana, gente. Tá incrível. E você não vai ter custo nenhum com isso. Isso é de graça. É só você entrar lá no canal do Telegram, que agora todas as previsões semanais que eu fazia de signos aqui no meu Instagram, vai estar tudo lá no Telegram, lá pra vocês. E tá lindo. Cada dia tá ficando melhor ainda, viu? E eu ajudo as pessoas exatamente a transformar a jornada, a sua jornada, a serem mais prósperas na vida. Então, você que tá aqui nessa live, nesse momento, e você quer a sua jornada sendo transformada, e ficando mais próspero na vida, eu posso te ajudar a você conseguir esse objetivo seu. Eu posso exatamente fazer com que você consiga enxergar aquilo que você tem de mais misterioso dentro da sua vida, que você possa ter ferramentas, exatamente do jeito que você tá agora, na sua vida, pra você conquistar os seus objetivos, viu? Então, eu tenho certeza que que todo mundo aqui nessa live quer ser feliz, né? Então, hoje essa live é pra você. Então, você que tá aqui nessa live, nesse momento, que você quer ser muito feliz, que você quer ser muito alegre, sabe? E lembre-se, quando você conquista a sua felicidade, tudo ao seu redor fica bonito, tudo ao seu redor fica belo, tudo ao seu redor fica maravilhoso. A felicidade e a alegria, até a sua forma de olhar pra vida, muda. A sua forma como você enxerga as coisas na sua vida, muda também. Muda a sua forma de olhar pro trabalho, muda a sua forma de você lidar com as pessoas, muda a forma como você lida com as suas amizades, muda tudo isso. E hoje eu vou, assim, te falar o que é a felicidade de cada signo. Você quer saber? A felicidade de cada signo fica aqui, pra você saber. E vou te mostrar qual o desafio de cada signo pra ser feliz. Você sabia que cada signo, por exemplo, tem um desafio pra exatamente você ter essa felicidade? Então você com certeza tem amigos também que você precisa estar nessa live nesse momento. Sabe aquele amigo seu que às vezes tá colocando culpa em um monte de coisa? Não tá triste? Não tá tão feliz? Ou então que quer saber aonde que encontra a felicidade do signo dele? Pega esse aviãozinho aqui, ó, encaminha. Encaminha pra ele aqui. Vamos lá encaminhar esse aviãozinho aqui pra gente encher essa live aí, viu? E quem for compartilhando vai comentando aqui comigo agora nesse momento. Olha aí a Fabíola Claudino. Ah, já mandei. Um beijo. Olha a Clécia Ferreira também. A Elisandra Marques. Icardinho, um beijo ali. Olha a Márcia aí, Monte. A Clei. Aí a Rogéria 22 Silva. Começa com a Escorpião. Signo mais intenso de todos. Eu tenho a Lu em Escorpião, sabia? Olha aí a Fefê, cara. De Câncer à Família. Que coisa linda. A Ju aí também, Aquarius. Olha a Jaqueline. Olha a Cátia aí, a Danizinha. Vai lá, gente. Vai mandando esse aviãozinho aqui. Olha a Flavinha, cara. Flavinha Monjardim. Saudade de você, Flavinha. Obrigado, Fabizinha. Vocês que são, viu? Maravilhosos. Olha a Dani aí, virgem. O signo mais trabalhador de todos os dias. Olha a Luca, a Sônia aí. E aí, Yasmin, cara. Olha isso. Um beijo gigante no seu coração, Yasmin. Manda um beijo pra minha mãe, Tereza. Tereza, um beijo gigante, viu? Mãe da Celina aí. Adoro você também, viu, Tereza? Vocês não têm ideia, assim, de como que eu acho incrível quando eu vejo a família de vocês assistindo a live, sabe? Eu dou muito valor à família. A família é a coisa mais importante que nós temos, sabe? Minha mãezinha. Cadê minha mãezinha aqui na live? Mãe? Manda um oi aqui pra minha mãe. Minha mãe, ela assiste sempre a minha live. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Olha aí a Francine aí também. A Maísa. Eu tinha o escorpião também. É isso aí. Fabiola, Yasmin aí. Olha só. Cris Paleu aí, low carb. É isso aí. Low carb. É bom, hein? Tirar todo o carboidrato, né? Pra dar aquela secada boa. Muito bom, viu? Muito bom. Mandei pro Daniel Fadel, teu fã. Ah, que legal. Manda um abração pro Daniel aí, viu? Que bom demais, gente. Bom demais. Meu marido te adora, Ricardinho. Diego. Olha que legal, cara. Manda um beijão aí pro Diego aí. Manda um abração pra ele, cara. Pro seu maridão aí, Marcinha. Essa semana, gente, vocês acreditam que eu fiz de uns quatro casais essa semana? Aí eu fiz da esposa, do marido, junto. Essa semana eu fiz de um Leonardo, que é um cliente meu, que eu já atendo ele há uns três anos, sabe? E foi a esposa dele que falou pra ele fazer e tudo, ele fez. É um cara muito gente boa, cara. Lá de São Paulo, ele. Muito, muito gente boa. Eu preservo muita família, sabe? Eu gosto muito de ver, assim, a família prosperando, crescendo. Às vezes eu vejo muitos casais, assim, em crise. É normal, é comum acontecer, sabe? Mas eu sempre, eu sempre, enquanto eu estiver aqui nessa terra encarnado e vivo, eu sempre vou mostrar o valor que Deus dá à família. A família é a coisa mais importante pra Deus. Então, você que tá nessa live, nesse momento, que tá passando por uma crise conjugal, com seu marido ou com a sua esposa. Um momento difícil, sabe? E vocês já são casados e tem uma família. Lembre-se, a coisa mais linda pra Deus é a família. Eu sou uma pessoa que o que eu puder fazer, sempre pra deixar os casais juntos, eu vou fazer até eu morrer. Apesar de eu não ser casado ainda, mas eu sou uma pessoa que eu valorizo muito isso. Eu acho muito incrível a família. Exatamente por ser, assim, uma coisa tão nobre, tão importante, dentro da consciência. Energética, espiritual. É isso aí. É o momento que a gente consegue, é o momento que a gente perpetua a espécie, é o momento que a gente faz crescer a espécie, sabe? É o momento que traz um conhecimento muito incrível também. Bom, então vamos agora falar desse conteúdo, né? Transformar a astrologia, transformar a felicidade exatamente com a astrologia. Então, agora, nessa live, essa live é curtinha. Eu quero fazer ela no máximo em mais 20 minutinhos só. Então, o conteúdo agora vem aqui, nesse momento, na live. Então, você quer transformar, por exemplo, a sua felicidade com a astrologia? Você sabia que, por exemplo, ser feliz é um grande sim que você tem pra sua vida? A felicidade é uma escolha. A felicidade não é o que tá acontecendo na sua vida. Tudo, tudo vai depender da forma como você olha pra tua vida. A sua vida, exatamente nesse momento, tudo, absolutamente tudo tá acontecendo pra você ser feliz. Não tem nada, nada na sua vida, nesse momento, que tá fazendo pra você ser triste. A felicidade é um estado de consciência. A felicidade não é um objeto que você compra na esquina, o que você ganha. A felicidade é um estado de consciência. Esse estado de consciência você tem através de Netuno. Netuno é o planeta que rege a constelação de peixes. Há um momento que a gente consegue entrar na nossa consciência real, na nossa verdade absoluta. Na nossa verdade, por trás da nossa consciência, que tem o ego, a vaidade. Você tira o ego, tira a vaidade, você chega na tua verdade absoluta. É exatamente ali que tá toda a sua felicidade. A sua felicidade, ela já existe. Tudo que tá acontecendo exatamente nesse momento na tua vida, tudo, absolutamente tudo, eu garanto a você que tá me olhando nesse momento. É pra sua felicidade. Na felicidade também nós podemos irradiar quem somos, na verdade. É no momento, esse é uma frase que às vezes a gente pode ter um escorregão. Por que, Ricardinho? Porque você só conhece uma pessoa de verdade no seu ponto máximo de adversidade. É na hora que a pessoa fica encurralada na vida, é na hora que a pessoa, digamos assim, tem grandes dificuldades, que é a hora que a pessoa tá mais sujeita a errar, e é realmente mostrar qual é a sua essência. Principalmente quando não falta mais nenhuma opção pra pessoa. Quando a única opção da pessoa é ela mostrar aquilo que tem dentro dela. Quando você chega no seu nível máximo de dificuldade na sua vida, é a hora que você vai mostrar quem você é. É aquela hora que você vai mostrar a força que move você nessa sua encarnação. A sua felicidade, ela vai aumentar essa frequência de você enxergar as coisas mais coloridas. Mas você realmente quer encontrar e conhecer quem você verdadeiramente é, o seu propósito de vida, a sua essência. Lembre-se sempre, com muito amor e com muito carinho, você só vai enxergar a luz, verdadeiramente, se um dia você passar pela sombra. Você só vai ser próspero, verdadeiramente, na sua vida, no dia que você passar por uma grande dificuldade, uma grande perda. Você só vai entender o que é sabedoria no momento que você ficar ridicularizado pelo teu conhecimento. Então, quando você estiver passando por uma fase hoje, que você esteja passando por um momento difícil, é esse momento difícil que vai te dar base para você crescer e você mudar a sua vida. Isso você vê através de alguns planetas, de alguns aspectos também dentro do seu mapa astral. Todos estamos em processo de construção da nossa energia solar. A energia solar é exatamente o sol que você nasceu. Por exemplo, nessa vida, eu vim pelo sol na constelação de Touro. Então, nós sempre vamos estar em constante mudança, em constante aprendizado, exatamente para onde está o seu sol. Então, aqui nessa live, por exemplo, me conta aí qual é o seu signo, sabe? Me conta aí de qual signo que você é, se é de Touro, se é de Ares. Exatamente nessa constelação, você sempre vai estar em processo de construção, no seu signo, sabe? O seu signo vai representar muito a sua energia vital e a sua elo que você tem com o Criador. Ou o Criador que já existe, a luz divina, dentro de você. Você só precisa despertar ela. Olha aí, peixes, o signo mais espiritualizado de todo zodíaco. Olha aí, a minha conterrânea, Touro, Sagitário, mais otimista, Câncer, o mais emocional, o mais carinho, o mais fraternal do zodíaco. Sagitário, o mais leve, Leão, o mais atitude, o líder do zodíaco. Aí, Leão, Gêmeos, o mais inteligente, o mais comunicativo do zodíaco. Touro, Sagitário, olha aí, Virgem, o mais trabalhador, o mais perfeccionista de todo zodíaco. E aqui nessa escorpião mais intenso, eu sempre brinco, né? Mas uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Se você não aguenta, não se matricula com alguém de escorpião. Ou você dá tudo de você, ou você esquece. Escorpião é o signo mais intenso de todos os zodíacos. As pessoas acham que escorpião é só carne, é só sexo. Não, é mental também. É muito mais mental do que sexo. Hoje é meu dia, Antony. Um beijo no seu coração. Hoje é o dia mais importante do ano pra você. Hoje é seu ano novo. Feliz aniversário pra você, viu? Que a sua luz, que a sua estrelinha brilhe cada dia mais. E que Jesus te abençoe muito, muito nos seus próximos dias. Hoje é um novo livro que tá sendo entregue pra você. Com 365 páginas em branco. Escreva nesse livro uma linda história. Cada dia você vai ter uma oportunidade nova. Pra você escrever uma nova história. Desejo tudo de maravilhoso a você. Viu? Bom, você veio pra transformar, no máximo, a sua vibração do seu signo. Então você precisa exatamente entender qual que é a vibração do seu signo. Por exemplo, meu signo é do elemento touro. Eu sou do elemento terra. Eu sou fixo. Como assim, Ricardinho? Você se prega na parede? Eu sou... Nessa vida, nessa encarnação minha, Tem um porquê, tem um propósito de eu ter vindo nessa minha constelação, né? Então o touro, ele faz exatamente, digamos assim, Eu buscar a vibração máxima do touro é o quê? É a vibração da solidez, da tranquilidade. Então quanto mais sólido eu me torno, Mais eu coloco a minha frequência no nível máximo. Quanto mais instável eu fico, Mais eu transformo a minha frequência mais baixa. Aí, por exemplo, aonde que eu tenho no meu mapa Uma fraqueza minha? A minha lua. Por quê? A minha lua, ela tá em escorpião na casa 4. Fazendo uma oposição ao sol. Como é que você fortalece então a sua lua, Ricardinho? Pra você se sentir mais tranquilo? Mais sólido? A resposta tá aqui no meu dedinho, ó. A minha lua aqui, ó. Então você que tá nessa live, nesse momento, Que às vezes você tem uma dificuldade dentro do seu mapa, Existe uma forma de você solucionar. Existe uma forma de você resolver isso daí. Sabe? Bom, e... Pra que você precisa conhecer a felicidade do seu signo? Você precisa entender como é que você encontra a felicidade do seu signo. Você precisa entender aonde que você consegue evoluir dentro da sua constelação. Não adianta, por exemplo, você ser de uma constelação de gêmeos e não gostar de conhecimento. Não gostar de ler. Não gostar de conversar. Não gostar, por exemplo, de discutir ideias. Você tá por um caminho que ainda não é o teu caminho. Precisa colocar você no seu caminho certo. Então toda constelação tem uma vibração. Essa vibração você precisa trabalhar dentro de você. Pra você ir galgando e você ir atingindo os seus objetivos máximos. Sabe? E atender qual o desafio que você precisa vencer pra sua felicidade. Então todo o signo tem um desafio. Por exemplo, eu vou te falar da mil. Touro, qual é o meu maior desafio? Trabalhar com a instabilidade. Trabalhar com a inconstância. Trabalhar com a adversidade. Taurinos, quando a coisa sai um pouco da mão, é o momento que o taurino mais tem que trabalhar exatamente essa consciência do agora. Da instabilidade. Da insegurança. Então, aonde que eu consigo trabalhar essa minha instabilidade? Aí eu tenho que olhar outros planetas no meu mapa. Eu tenho que buscar entender aonde que eu faço esse controle. E você que tá escutando agora nessa live, que você às vezes acha que tem grandes dificuldades na sua vida, tenha convicção. Você já tem a solução. Mais do que você imagina. Você só precisa saber. Você só precisa que alguém te fale. Com clareza. Para que você entenda. E se transforme. Você sabe qual é a felicidade para o seu signo? Você sabia, por exemplo, que tem alguns signos, por exemplo, do elemento água. que podem diminuir muito essa tristeza que às vezes você sente, quando alguém, por exemplo, te abandona. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta. Quando alguém, por exemplo, é rude com você. Você sabia? Aí, de câncer que tá nessa live nesse momento, de peixes que tá nessa live nesse momento, ou de escorpião que tá nessa live nesse momento, que existe uma forma de você controlar às vezes esse lado emocional que às vezes tanto te magoa, tanto te deixa triste. E você que tá nessa live nesse momento da constelação de terra, que é de capricórnio, virgem e touro, que às vezes você é muito cabeça dura, às vezes você não é flexível, às vezes quando as coisas não acontecem do seu jeito, às vezes você pode ficar mais turrão, né? E o turrão, às vezes você se defende como? Batendo, brigando. Tem como. Tem como você resolver isso. Tem como você ser menos cabeça dura. Você ser mais flexível. Tem como também, por exemplo, signos do elemento fogo, Ares, Leão e Sagitário, sabe? De vocês serem menos às vezes briguento. Menos, digamos assim, autoconfiantes demais. Isso daí às vezes atrapalha. Porque a autoconfiança demais pode crescer dentro de você, mesmo que você não perceba. O ego, a vaidade. A vaidade e o ego, às vezes, faz você cegar. Quantas pessoas aqui nessa live, às vezes, que não estão cegos pela autoconfiança exagerada. A autoconfiança exagerada é o primeiro passo de um ego absurdo que está na sua vida. E isso daí pode estar te atrapalhando um tanto quanto grande. Ricardinho, mas todo mundo não fala que a gente precisa de ter muita confiança para a gente vencer na vida? Não, isso daí é coach que está te dizendo. Isso aí é curso que você está pagando e está te dizendo. Exatamente, eles fazem você pensar nisso para você continuar sendo escravo, para você continuar pagando outros cursos. Você já reparou que as pessoas mais grandiosas são humildes? São simples? E aí? Me conta. Já reparou isso? Já reparou que as pessoas, quando elas realmente chegam lá em cima, elas são simples? Por que elas são simples? Por que elas não têm tanto mais vaidade? Ricardinho, mas elas não têm vaidade, mas elas andam em avião, elas têm carro caro, elas moram em uma casa de milhões. A vaidade, o ego, quando você elimina na sua vida, não significa que você vai morar em uma casinha de sapê. Mas você não vai se colocar na frente de ninguém. E aí, aqui nessa live, quem às vezes se coloca na frente de alguém? Ou quem fica nessa autoconfiança exagerada? A autoconfiança exagerada te cega, faz você continuar sendo escravo. Quantas pessoas aqui nessa live, às vezes, que sem perceber, tá com essa autoconfiança lá em cima. Te cegando pra muitas coisas. Te atrapalhando pra muitas coisas. E você sabe qual o desafio que você precisa vencer pra você ser feliz? Dói, não dói quando a gente fala de ego, vaidade? Porque quando a gente fala de ego e vaidade, se você tá cego nesse momento, você não acredita em mim. Porque você vai olhar pra mim e vai achar que eu sou um pastel. Vai falar assim, Ah, esse moleque é louco. Porque eu sou confiante. Por isso que ele não é. Eu sou foda. O Ricardinho não é. Ninguém aqui é. Só eu. Às vezes você pode falar isso pra você. As vezes você, pra vencer na vida, existem uns degraus pra você entender. Mesmo que você seja uma pessoa absurdamente talentosa. Mesmo que você seja uma pessoa que você tem tudo pra ser muito rico. Pra ser muito famoso. E pra ser muito poderoso. Ou poderosa. Ou famosa. Ou rica. E lembrando, eu sou uma pessoa que eu prezo muito a mulher. Porque a luz é feminina. A energia. A natureza da energia é feminina. Estrela é feminina. Tome bastante consciência. Do poder que a mulher tem. Da força que a mulher tem. Então, existem alguns degraus que a gente precisa vencer dentro da gente pra você realmente, por exemplo, se casar. Construir a família. Ter seu dinheiro. Ter a sua vida próspera. Ter aquilo que você sempre quis. Sempre você vai precisar vencer isso dentro de você. E aí? Cuidado. Pra nesse momento você não tá cego pra coisas muito importantes. Por causa de uma autoconfiança exagerada. Você ter força de vontade é diferente de autoconfiança exagerada. Você ser uma pessoa persistente é diferente de você ser arrogante. São coisas semelhantes. Parecem muito. Mas a natureza é o oposto. Cuidado. Isso daí pode estar sendo uma armadilha pra você nesse momento. onde a qualquer hora você acha que você tá indo pro sucesso. E você pode pisar nessa armadilha e quando você menos espera você cai. Cuidado com o que você tá construindo. Cuidado com a escada que você tá subindo. Cuidado aonde você tá pisando. Isso é fundamental na nossa jornada. como eu sempre aviso pra vocês devagarzinho firme e forte firme tendo consciência tendo a certeza tendo segurança firme forte você tendo a convicção de onde você quer chegar. Você sempre tá pleno pra Deus. E seguindo em frente. mesmo que em alguns momentos você ande bem devagarzinho é melhor andar devagarzinho do que andar pros lados ou do que andar pra trás. Sabe? Então cuidado aonde você tá pisando. A astrologia ela nos indica exatamente a transformação da nossa jornada. Então você que às vezes te perturbou agora isso e você não sabe se aquela decisão que você tá tomando essa semana ela realmente é importante pra você ou você tá pela ilusão do ego pela ilusão da autoconfiança demais. E às vezes você não sabe se aquilo que tá te esperando na frente de fato é o seu futuro promissor ou é um grande arapuca uma grande armadilha. A astrologia ela exatamente vai transformar sua jornada sua caminhada. Todos nós que estamos aqui nesse momento nessa live nosso objetivo comum é igual ser feliz. No final das contas por exemplo quem tá aqui nessa live nesse momento fala assim Ricardinho mas eu quero ter dinheiro normalmente quem quer dinheiro é que tá sem dinheiro. Normalmente a pessoa fala Ricardinho eu quero ser eu quero ter uma mulher eu quero ter um homem Ricardinho eu quero casar normalmente quem busca isso é porque dentro de si ainda não preencheu a felicidade. Quando a pessoa vir e fala Ricardinho eu quero viajar normalmente quem quer muito viajar é que às vezes não viajou tanto. Às vezes a gente sempre quer algo que falta na gente até que chega o momento que a gente começa a se preencher de várias coisas e aí a gente realmente pensa assim pô o que que importa na vida? Ser feliz ter paz ser feliz ser feliz e nessa nossa jornada nessa nossa caminhada aqui na Terra a astrologia ela pode nos ajudar um tanto quanto um tanto grande tanto bom sabe? É fácil você se sentir triste sem nenhuma realização solitário com conflito de vida e nos relacionamentos então quando você está por exemplo em algum problema na sua área da sua vida financeira vida profissional vida amorosa sabe? Se você não está se sentindo realizado você se sentir triste nesse momento é sujeito a acontecer isso por causa de todos esses acontecimentos então não fica aqui nessa live às vezes pensando ah porque o meu amigo ali cresceu mais do que eu ah poxa eu fui humilhado essa semana pô eu não consigo achar uma razão de ser feliz às vezes pelas coisas que vem acontecendo na sua vida a tristeza ela está sendo um grande combustível pra você você só precisa saber como utilizar o seu momento difícil agora eu te garanto a todos que estão nessa live nesse momento se você está passando por uma dificuldade muito grande na sua vida você só precisa saber utilizar da sua dificuldade de hoje como combustível mas não adianta você ouvir isso não adianta você escutar isso você tem que sentir isso dentro de você isso tem que doer em você mas doer na hora certa e no ponto certo todo mundo que está nessa live sem uma única exceção se for mostrado pra vocês de uma forma clara e precisa aonde é essa dor sua hoje toca em você essa dor vai ser o que vai te impulsionar pra você atingir o seu objetivo que você sempre sonhou você só precisa mudar a direção da sua energia pro caminho certo porque é o caminho da dor a energia dobra você não escutou direito eu vou repetir pra você a energia da dor ela é o dobro do que a energia da felicidade é como se você nesse momento você é um Mike Tyson você que está sentindo dor nesse momento dentro de você tem um Mike Tyson você está mais forte do que você imagina você só precisa mudar a energia dessa dor você só precisa direcionar essa energia porque você tem uma energia suficiente pra você atingir tudo o que você quer eu consigo te ajudar o autoconhecimento é a chave pra você entender melhor a sua vida mas é o autoconhecimento de você não é o autoconhecimento globalizado de geral ricardinha significa que o amarelo a gente gasta dinheiro e o vermelho dá fome isso é geral e se a pessoa for milp se a pessoa for daltônico e se a pessoa por exemplo ela tem uma característica por exemplo que ela sente vontade de ganhar dinheiro com conhecimento com verde o geral é que o amarelo significa pra ganhar dinheiro e o vermelho significa pra fome por isso que foi feita a logomarca da mcdonald's mas não é pra todo mundo é por esse motivo e por essa razão que você que tá nessa live é um ser único exclusivo não existe ninguém em 7 bilhões de ser humanos na terra idêntico igual a você eu lhe garanto eu te garanto isso olha nesses 4 anos eu já fiz mais de 5 mil mapas vocês já pararam pra pensar 5 mil mapas eu atendê-lo não tenho assistente pra atender mapa eu atendo meus mapas eu ligo pras pessoas 5 mil mapas mais de 5 mil eu tô quase chegando a 6 mil mapas antes do final desse ano eu vou conseguir chegar a 6 mil mapas nesses 6 mil mapas não teve um mapa idêntico ao outro mesmo em mapas de pessoas gêmeas entendeu você é único você é exclusivo e aonde você precisa é saber nesse momento da sua dor aonde que essa dor aonde que essa força que tá dentro de você aonde que esse Mike Tyson isso que tá dentro de você você vai conseguir pegar essa dor e jogar pro teu objetivo essa é a sua intenção no fundo é isso que você quer mas você não consegue é como se você estivesse numa prisão interna numa briga interna com você é como se você interno você tá se degladiando com você mesmo e você tá se machucando e algumas vezes você tá se machucando até pessoas que você ama você tá machucando muita gente que tá próximo de você é como se você tá com uma força tão grande que você não tá conseguindo controlar ela e ela tá te consumindo aí eu te pergunto até quando você vai fazer com que essa força te consuma até quando você vai fazer com que essa força te prejudique essa força ela é sua ela não é ninguém que causou em você não Ricardinho mas aquele fila da puta do meu chefe me mandou embora no momento que eu mais precisei Ricardinho eu perdi alguém da minha família que eu tanto amava Ricardinho por isso que aconteceu as coisas externas que aconteceram com você foi toda essa energia que entrou dentro de você mas a energia é sua e ela tá te consumindo você tem condições de você transformar a sua vida com a sua própria energia Ricardinho significa que eu não preciso ganhar na mega cena não Ricardinho significa então por exemplo eu tô pra montar um negócio e se alguém não me emprestar dinheiro eu não monto significa então que eu não preciso de dinheiro emprestado não Ricardinho eu sou uma pessoa que assim Ricardinho eu só sei ser feliz quando eu tô namorando no relacionamento quando eu não tô namorando Ricardinho minha vida deságua significa então que eu consigo conquistar tudo que eu desejo sem estar com uma pessoa do meu lado exatamente o que que você precisa entender como é que você muda esse Mike Tyson que tá dentro de você nesse momento você precisa ajustar essa força essa força você tá desperdiçando ela e sabe o qual o pior lado é que do jeito que você tá desperdiçando você ainda tá fazendo muita gente próxima de você ficar magoado do lado contigo você tá utilizando essa força do lado negativo essa live não vai ficar salva ela só vai durar mais seis minutos assistiu ou assistiu? quem não assistiu ou não assistiu? toda live de terça e quinta é isso tá aqui, tá aqui não tá? paciência é a espiral da vida ou você tá aqui ou lá na frente pode ser que você tenha uma nova oportunidade perdeu a oportunidade agora espera o espiral da vida todas as respostas que nós buscamos todas as respostas que nós buscamos ela tá dentro do universo ela tá dentro do universo que existe dentro de você mas não adianta você ouvir essa frase não adianta você sair pela internet buscando tudo quanto é informação não adianta você sair pra tudo quanto é lado atirando você tem que atirar certo você tem que olhar pra dentro de você esse meu filtro foi o filtro mais perfeito que poderiam fazer de mim nós encarnados na terra nós somos como esse filtro meu o tempo todo sai um monte de coisa dentro do nosso corpo como se fossem feixes de luz como se fossem estrelas todo mundo que tá nessa live você tem isso você tem isso você só não sabe que tem isso ainda ou você ainda não reconhece isso em você às vezes a pessoa tá muito feliz mas será que a felicidade não é uma ilusão naquele momento? lembre-se a felicidade você não precisa provar nada pra ninguém enquanto você ainda precisa provar qualquer coisa por menor que seja essa energia dentro de você precisa transformar eu garanto a ti que tá olhando agora nesse momento pra mim que essa dor que você tá sentindo agora é com essa dor com essa energia dentro de você que dá pra transformar você mais nada Ricardo nada você só vai canalizar esse sofrimento seu pro lugar certo isso tá dentro de você não é externo nunca foi externo nunca foi externo nunca será externo tudo tá dentro de ti tá dentro acredito que muitas pessoas foram transformadas nessa live lembre-se sempre que a felicidade é um estado de consciência lembre-se sempre que ser feliz é um estado de consciência não é nenhum objeto ou conquista as conquistas elas se dão de acordo com as nossas escolhas e as conquistas também é um ego a gente precisa ajustar algumas coisas devagarzinho eu desejo de verdade que todo mundo que tá nessa live sem uma única exceção você conquistar minha cabinha toquinha a corda Lua ei Lua vem cá vem cá vem cá Lua vem cá Lua vem cá Lua vem cá papai vem cá vem cá vem cá cara essa cachorrinha gente eu tô apaixonada minha doguinha ela é muito lindinha gente olha isso aqui olha isso aqui amanhã ela vai tomar a última vacina dela ô meu Deus do céu amanhã ela vai tomar a última vacina aí daqui a 10 daqui a uma semaninha eu vou poder sair com ela sabe ela é um American Bullet né é tipo um pitbull só que com espírito de labrador mas gente ela tá tão lindinha tão fofinha né meu amor né Lua do papai ê coisa linda ô meu Deus do céu é muito lindinha gente eu gosto demais dessa doguinha viu então sabe gente lembre-se que essa a felicidade ela tá dentro de você não precisa nada externo nada externo a força que existe dentro de você é tudo o que você precisa pra você atingir seus objetivos mas você precisa também saber como é que você encontra isso dentro de você você precisa também saber pra onde você quer e pra onde você deve pra onde você deve você tem que entender isso e isso vai te trazer muitas respostas muitas respostas então pra você que tá aqui nessa live nesse momento gostou dessa live compartilha essa live comenta lá tira uma fotinha aí agora coloca no seu Instagram que eu vou mencionar todo mundo calou ainda pronto pra não trabalhar o ego aí vai lá bota a fotinha da lua fala assim olha lá olha lá meu bem olha cuja mais linda gente olha isso ô meu Deus do céu dá tchau pro pessoal dá meu bem fala assim ê gente vem cá a live do papai tá aqui viu coisa linda do papai é isso aí gente um beijo gigante no coração de todos vocês que vocês tenham uma ótima quinta-feira viu eu sempre estarei aqui pra servir a cada um de vocês pra mostrar pra você que tá nessa live a luz que tem dentro de você você só precisa ligar ela você só precisa se acender no momento que você se acender tudo na sua vida vai fazer sentido até o sofrimento que você teve lá atrás ou até o sofrimento que você tá vivendo agora tudo tudo faz sentido se não fez sentido ainda é porque nesse momento ainda você não entendeu um beijo gigante até a próxima fiquem com Deus viu e uma ótima quinta-feira a todos vocês e um ótimo final de semana também viu um beijo e até a próxima que você tem um beijo e um beijo e um beijo e um beijo